Olá pessoal, sou o Thiago Sodré do Cook Fork. Ignorem o meu cabelo porque pra quem não sabe eu também sou baterista. Essa é uma receita super rápida de fazer, mega improvisada, pra quando você recebe alguma visita surpresa em casa e quer fazer alguma coisa um pouco mais elaborada. Comece colocando meia cebola em um processador. Acrescente uma xícara de um bom queijo parmesão ralado na hora e meia xícara de maionese. Bata bem. Mexa com uma colher para pegar o que fica agarrado nas laterais e bata mais um pouco. Eu vou cortar uma baguete, mas você pode fazer com o pão que quiser. Coloque o creme em cima do pão, finalize com um toque de pimenta do reino e leve ao forno alto até dourar. Aproximadamente 10 minutos. Cuidado para não colocar muito creme no pão, senão isso acontece. Agora é só servir. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, clique no joinha aqui embaixo. Quem puder compartilhar, eu agradeço muito também. Isso ajuda a divulgar o canal e saber se vocês estão curtindo o nosso trabalho. É a sua primeira vez aqui no canal? Então clica aqui para se inscrever e não perder nenhuma das nossas novidades. Você faz essa receita de alguma forma diferente? Você quer pedir alguma receita? Deixe aqui nos comentários. Você fez um vídeo preparando algumas das nossas receitas? Manda que a gente divulga. Eu conto com a ajuda de vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.